Coloridas, delicadas e perfumadas. As flores ganham destaque neste mês de maio com a comemoração do Dia das Mães. Nesta floricultura em Presidente Prudente, desde a semana passada as encomendas já estão a todo vapor. Em relação aos demais períodos do ano, segundo o proprietário, o volume de negócios chega a ser três vezes maior. A expectativa é alcançar o mesmo ticket de vendas de 2021, que chegou a quase mil. As encomendas de botões de rosas por empresas que vão presentear as mamães também aquecem a economia por aqui. E para os filhos, entre as escolhas estão os vasos. E tem um bom motivo. Dia das Mães sai de tudo. Mas, comparado com outros dias, vasos, orquídeas, begônias, azaleias, isso sai bastante. Sempre tem aquela expectativa que é mais durável, depois minha mãe pode plantar no jardim. Então, sabe, é diferente de Dia das Mouradas. As flores estão entre a preferência de 15% dos filhos que querem presentear neste Dia das Mães. Nesta floricultura, os buquês de rosas são os campeões de vendas. A demanda é grande para vasos de orquídea, orquídeas plantadas, pela durabilidade. As mães também gostam bastante, né? E buquês campeões de vendas não tem jeito. Rosas é disparado campeão de vendas. De acordo com a gerente, esta é uma das principais datas para o setor. Em relação ao Dia das Mães do ano passado, a expectativa é um aumento de 40% nas vendas, principalmente de sexta a domingo. E para quem quer incrementar o presente, tem opções bem atrativas. Nós temos várias opções para poder agregar o seu presente e valorizar, né? O seu presente como balões, chocolates, ursinhos. Então, a gente tem várias opções para valorizar aí o seu presente. É aquele presente que chega para a mamãe cheio de carinho, né? Com certeza. Todo toque especial, porque elas merecem, né? Um presente que nunca sai de moda e tem tudo a ver com o significado de ser mãe. Flor é o sinônimo de amor, né? Falou em flor, é amor.